Música Muito bem, uns alunos ensinando aos outros, coleguismo é isso. Música Olá, eu sou o Márcia Goldfinger e atendendo a pedidos estamos de volta com o programa Mexeu com Você, Problema Seu. Posto, hoje aqui no nosso programa nós temos um convidado, um convidado que é um líder comunitário, ele que está com uma denúncia, está na denúncia de agressão com os moradores da comunidade dele. A gente vai conversar com ele, mas hoje nós temos uma novidade, o capacete da mentira. Vou pedir, Rosana, por favor, fica aqui segurando pra mim, tá bom? Que a gente vai... Oi? O que, Rodrigo? Não, eu já falei. Não, mas pra que câmera eu olho, Rodrigo? Pra dois. Não, eu vou chamar. Eu vou chamar. Vamos trazer aqui, no nosso programa, o senhor Noia Pinóia. Por favor. Que palhaçada é essa aí? O que é isso? Rosana, por favor, coloca o capacete no senhor Noia. Ah, professor. Ah, professor, que palhaçada é essa? Ô, menina, pega e leva aí. Já está ligado? Ah, já. Bom. Tá, tá. Nossa. Sr. Noia, qual é a sua relação com o Sr. Catraca? Peraí, 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 deixa eu explicar. Bom, eu e o Catraca, a gente praticamente cresceu junto. Ele é um irmão pra mim, entendeu, dona? Bom, vamos ver se ele está falando a verdade. Dá uma olhada, Rosana, se está funcionando. É rosa. Ó, por favor, dá uma olhada então, vê se reage. Sentiu alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Manda arrumar de novo, por quê? Está sentindo alguma coisa? Como assim sentir alguma coisa? Então você tem que sentir alguma descarga elétrica, alguma coisa? Não, peraí, 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 ô, só um pouquinho pra lá, pera um pouquinho. Como um negócio de descarga elétrica, ô minha senhora, quer dizer que vai cair um choque na minha cabeça? Olha, primeiro, minha senhora está no céu, tá bom? E segundo, se você faltar com a verdade aqui no nosso programa, esse capacete libera automaticamente uma descarga elétrica em você. Vamos continuar com a nossa pergunta. Senhor Noia, o nosso investigador do programa, o senhor Zé do Grampo, disse que viu o senhor no orelhão, falando com o senhor Catraca, e o senhor dizia, sangra, sangra esse burrinho safado. Isso é verdade? É, é, é verdade, senhor, pra que eu não vou mentir? É verdade, é verdade. Tá. Sim, é verdade, eu vou explicar pra senhora, dá licencinha aí. Eu vou explicar, eu vou explicar. Acontece o seguinte, essa história do burrinho é o seguinte, nós temos uma combosa velha lá, uma perua velha na comunidade que a gente usa pra transportar as criancinhas pra escola, pô. Só que tava com um problema no freio. Eu falei pro Catraca, vai lá e sangra o burrinho do freio. Foi isso, pô. Todo mundo sabe, ô, dona Schillick, todo mundo sabe que eu sou do bem, pô. Com licença, eu acho que... Rodrigo, Rodrigo, você... Rodrigo, Rodrigo. Você testou, você testou o capacete? Rodrigo, você... A engenharia, você testou o capacete? Só um minuto. Quem que é? Não, porque não tá funcionando, Rodrigo. Não tá funcionando. Quem? Como? Não tá, não tá, olha aqui. Se esse capacete estiver funcionando, Rodrigo, então eu sou a rainha da Inglaterra. Ei, olha! Ei, ei, ei. Ei, ei. Ah, ui. Ah, olha isso! Chapado! Professor! Professor! Ui, ui! Nossa, como eu tô malhando, professor. Que que é isso, professor? Que isso é roupa? O que é isso? O que que é isso? O senhor pergunta o que é isso, seu Diego? Eu que deveria perguntar. O que é isso? Que cena é essa? O senhor sentiu umas vibrações, entendeu? Vibrações estranhas e incorporou uma tal de Marcia Goldfinger, como se fosse 007, de repente, que não tem nada a ver com a minha amiga, Marcia Goldsmith. Retire-se, por favor. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, vai sentar, senhora. Eu vou sentar. Vai sentar, senhora. E olha aqui, o senhor está... Olha, definitivamente, eu já tinha feito isso hoje. O senhor fala, professor, fala. Está suspenso. Pode sair da sala de aula. Dona Nica! Dona Nica! Dona Nica! Dona Nica! Tudo bem, tudo bem. Que câmera que eu falo, então? Vou falar pra dois. Eu queria dizer aqui uma coisa. Às vezes, suspensão, eu acho peitacular. Se eu tivesse peito, eu devia só cantar.